Fala, rapaziada do YouTube! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o SDR3 e dando continuidade aí eu fiz um vídeo para vocês sobre trocar a pastilha traseira, agora eu vou fazer um vídeo para trocar a pastilha dianteira. O que você vai precisar para trocar a dianteira? Vai precisar uma chave de fenda, uma chave em além de 5mm e uma chave de boca ou estriada 12mm, ok? Como é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar a sua chave de 12mm, eu já dei uma adiantada e já tirei o torque, tá rapaziada? Mas é aqui, você vai soltar esse parafuso, primeiro de cima, 12mm e esse parafuso de 12mm, dá uma afrouxada e pode deixar ele no lugar. Depois você vai pegar a sua chave de fenda e vai pegar aqui, aqui não é um parafuso rapaziada, ele não tem muito torque mesmo, é uma tampinha isso aqui, você vai pegar a sua chave e vai tirar essa tampinha, já tirei o torque também, ela tem um pouquinho de pressão, mas sai. Vou mostrar para vocês, isso aqui é uma tampinha safadinha, uma tampinha só, o parafuso de verdade está aqui dentro, entendeu o macete? Aí, depois que você tirar aqui, você vai pegar a sua chave Allen de 5mm, colocar aqui e soltar este pino, ok? Não precisa também soltar tudo, é só quebrar o torque e dar uma afrouxadinha assim de leves, beleza? Não precisa tirar nada, por quê? Você quebrou o torque aqui que é o mais forte, beleza, está na moto, fica mais fácil de tirar e também fica mais fácil de você quebrar o torque desse na moto. Depois que você tirar a pinça na mão, você não vai conseguir tirar esse parafuso aqui, vai ter que colocar de volta para poder tirar esse parafuso, porque vai estar apertado, ok? Toma cuidado para não perder nenhuma borrachinha, essas borrachinhas pelo menos aqui, dá dor de cabeça para caramba para arrumar outra depois e não é barato. E agora a gente vai tirando os parafusos, vamos tirar os parafusos. Do outro lado é a mesma coisa, rapaziada, é a mesma pinça. Tirou um parafuso, se está vado, guarda para não perder, junto com essa tampinha e depois tira este outro aqui, ó. Foi mó, estava focando para baixo, rapaziada, me desculpem, porque está pesadinho. Rapaziada, trabalhar com uma mão só não é fácil não, por isso tem que deixar aquele like e se inscrever no canal, porque a gente rala para fazer isso aqui também. Saiu, ok? Saiu os dois parafusos, sua pinça já vai sair na mão. Beleza? Aqui está a sua pinça. Depois que você remove aqui, você pode voltar aqui no caso da chave Allen. Remover, provavelmente, como eu estou com uma mão só, se eu tirar esse Allen, as pastilhas já vão cair. Mas como eu já vou trocar mesmo, então não tem problema nenhum se ela cair, vai para o lixo mesmo. Vou colocar o pézinho aqui, filmando o pé bonitinho para vocês, aí talvez a pastilha não caia. Parafuso, achei que ele era menos rosco. Isso é para Street Triple ABS, não é a versão R. A versão R é outra pinça na frente, é totalmente diferente como é que troca. Mas o princípio é o mesmo. Vai ter que soltar dois parafusos lá. Aí, eu falei que ia cair um. A outra vai cair também, meu pé não vai servir para nada. Acho que ele soltou aqui, tem que puxar. É, rapaziada, eu vou ter que levantar a pastilha e puxar esse pino aqui, porque ela está fazendo peso, não estou conseguindo tirar com uma mão. Mas já volto. Bom, rapaziada, voltando aqui, tirei este pino, certo? Você tira esse pino, já saem as duas pastilhas. A pastilha que estava nela aqui, olha. Outra dica, rapaziada, antes de continuar falando. As pastilhas vêm com essa chapinha aqui, olha. As que já estão na moto. Essa chapinha é da moto, não vem na pastilha nova que você comprou. Você vai ter que tirar e colocar na nova. Já que eu mostro para vocês. Mas eu fiquei surpreso que a pastilha dela é original ainda, Nissin, olha. Nissin, Nissin. Provavelmente nunca foi trocada. É original da moto ainda. Gostei dessa pastilha. Quem sabe eu utilizo nesta marca na próxima vez. Só que isso é uma pastilha bem dura. Eu achei que estava judiando muito do disco, olha. O John um pouco do disco. Mas é uma pastilha muito boa, rapaziada. Freia muito bem essa moto. Então. Outra dica, depois que vocês tiraram aquele pino e soltou as duas pastilhas. Você vai ter que colocar ele aqui de novo. Por que, ué? Você vai ter que encaixar ele aqui de novo. Você encaixa ela aqui de novo só para proteger esses pistãozinhos aqui, olha. Protegeu aqueles dois pistãozinhos ali? Com a pastilha, você faz uma alavanca. Aqui, olha. Vocês fazem uma alavanca com a chave de fenda para recuar os dois pistões. Porque senão não vai ter espaço para colocar as novas pastilhas, ok? Eu vou dar um trato aqui, rapaziada. Está um pouquinho sujo. Eu vou dar uma lavada aqui. Aproveitar que está desmontado. Nesses pistãozinhos. Tirar o pó da pastilha velha. E já volto com a montagem das pastilhas novas. Bom, rapaziada. Eu voltei aqui. Já dei o trato na pinça já. Eu utilizei uma escova de dente velha. Para passar ali, olha. Nos pistão, tudo. Ficou uma beleza. Olha a diferença que deu. Custa nada vocês fazerem isso. Cuidado na motoca. Passar um pouquinho de... Um pouquinho de querosene na escova, ó. Chique. Agora para montar, rapaziada. É... O importante na montagem das pastilhas dianteiras. É não esquecer dessas chapinhas aqui. Para que servem essas chapinhas aqui frescuras? Não. Isso aqui ajuda a dissipar o calor da pastilha. E não sobreaquecer ela. Esses ferrinhos que ajudam a ventilar ela. O calor passa para ela. E dilata... Dissipa, né? O calor nessa chapa. Que ajuda a resfriar. Sem ela, sua pastilha vai aquecer mais rápido. Não está aqui à toa. Então, monte ela na pastilha nova. Vou abrir a pastilha nova e mostrar para vocês qual eu vou colocar. Dianteira eu vou utilizar uma potência também, igual da traseira. GT Forza, Clever e Carbono. Está aqui. Marca muito boa, como eu citei no primeiro vídeo. Marca excelente. Serve também na Hornet 100 ABS, na Tiger 800 e na Bonneville. Freia muito bem, muito bom custo-benefício, muito barato. Muito boa essa pastilha, rapaziada. Eu já utilizei várias vezes em várias motos e recomendo. Se quiser uma pastilha melhor, é a ABC ou a E-BEC, como a galera fala. Já vai. Recomendei no outro vídeo. Deixa eu abrir aqui agora. Então, não precisa comentar aí, galera, debaixo do vídeo. Ah, por que você não comprou a E-BEC, galera? Porque eu não quis. Se eu quisesse, eu tinha comprado, entendeu? Eu sei que ela é um pouco melhor, mas ela está muito cara e no momento não está dando para ela não comprar. Aí, eu fui de Potenza, que é uma marca muito boa também. E eu não consigo abrir isso aqui com uma mão, rapaziada. Deixa eu pausar aqui e já volto. Bom, rapaziada. Pastilha aqui fora da embalagem. Como eu falei, não esqueça dessa chapinha aqui. Se sua moto já está sem, por causa do mecânico jogou fora e não sabe para que serve isso aqui, galera. Isso aqui ajuda muito a resfriar a pastilha. É só encaixar aqui, ó, furo com furo. Vem aqui. Aperta aqui. Aperta aqui, ó. Travou. Travou. Alinha um pouquinho o furo aqui, se estiver fora. Ela desliza para frente e para trás. É só alinhar o furo aqui. Aí, ó. Está mais ou menos alinhado. Ok. Pastilha nova. Muito bonitinha. Para colocar aqui, rapaziada, é a mesma coisa que eu falei do disco traseiro. Tem este quadradinho aqui da ponta. Ele é encaixado em cima da pinça. Ali, ó. É encaixado aqui. Foca, desgraça. Foca. Aí, focou. Ela é encaixada ali. Quadradinho. Embaixo tem um furo onde passa o pino. Então, é só usar a cabecinha. Quadradinho em cima. Pino embaixo. Ok. Vem aqui, ó. É desse jeito que ela vai entrar, ó. Desse jeito. Desse jeito aqui, rapaz. Agora eu vou falar do médico. Desse jeito aqui que ela vai entrar. Com o furinho para trás. Vem aqui. Ó. Encaixando o quadradinho lá, ó. Encaixando o quadradinho. Ok. E aqui tem que segurar, senão ela vai cair. Não é que nem a traseira. Calma aí, rapaziada. Aguenta aí, afirma. Aí. Ela vai encaixar assim. Quadradinho lá em cima. Pininho aqui embaixo. Chapinha encostada no pistãozinho. Ok. Ok, ok. Tá ok. Agora, espera um segundinho. Que eu vou ter que dar uma pausa para encaixar a outra, rapaziada. Aí eu explico como é que trava a pinça de novo. E concluído. Bom, galera. Pastilha encaixada, ó. Só verifica se encaixou aqui, ó. Neste arrojamento. Ok. Encaixou os dois quadradinhos ali, não tem erro. O furo vai estar alinhado e vocês pegam e colocam o parafuso além novamente ali até o final. Ó. Buscou até o final. Verifica se a pontinha dele está travada deste lado. Travou deste lado. Sua pastilha está instalada no local exato. Não precisa dar o torque aqui já. Dar o torque no final quando a pinça estiver no lugar. Pinça no lugar. É só colocar aqui, ó. Tá vendo que tem um encaixezinho aqui, ó. Encaixezinho esse ganchinho. Esse ganchinho encaixa neste bracito. Deixa. Deixa eu encaixar com as duas mãos, rapaziada. Já volto. Voltando aqui, rapaziada. É mais fácil do que eu pensei. Achei que era difícil. É só você colocar o vão da pastilha no vão do disco, correto. E vir deslizando ele de baixo para cima aqui, ó. Aí ele encaixa. Encaixou aqui, ó. Alinhou o furo aqui em cima. Alinhou o furo aqui embaixo. E parafusar. Cadê os parafusos aqui? O parafuso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar com uma mão, pelo menos. Estou muito ruim com a habilidade com uma mão. Aí, rosqueou um. Rosqueou o outro. Aí você vem, aperta bem esse parafuso e aperta bem esse parafuso. Depois você vem e aperta bem esse alinh. Aí já vai estar firme aqui. Não tem problema você colocar força aqui. Apertando esse alinh, não esquece da tampinha que você removeu. Encaixou aqui. Bombeada no freio. Bombeou o freio. Já era. Leva para testar a motoca. Está tudo ok. Pastilha trocada. Mais 20 contas economizados. Nessa brincadeira com os três discos vai economizar uns 60 reais. Então, rapaziada, isso aí não tem segredo. É só querer fazer força de vontade, com calma e com cuidado. E é isso aí. Essa aqui é a troca da pastilha de freio da Street Triple ABS. Não é a versão R. Deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal e deixe qualquer dúvida no comentário aí que eu respondo os vídeos quando eu coloco. Quando o vídeo fica velho eu já não recebo mais notificação e não dá para responder, rapaziada. Então é... Por isso tem que acompanhar o canal. Colocou o vídeo, pode perguntar que eu respondo. Valeu, rapaziada. Fui.